O carnaval está chegando e para andar com muito estilo, venha adquirir sua moto aqui na Ricardo Motos, localizado na Avenida Castelo Branco, no número 7, no bairro da Caeira, em Jacobina. Jean, você encontra diversos modelos aqui na Ricardo Motos. Exatamente, aqui na Ricardo Motos nós temos vários modelos de motos disponíveis. A gente também trabalha com financiamento, divide no cartão até 18 vezes, venha aqui para a Ricardo Motos. Apresente alguns modelos para aqueles que estão nos assistindo. Aqui nós temos a Abroz 2024, temos também a Faze 2023 250 e as Pop 2023 e vários outros modelos disponíveis de moto. Também temos Bis, Fan, Start, Moto 150 e entre outros. Para finalizar, qual o contato e o endereço da Ricardo Motos? O contato para endereço nós estamos aqui localizado na Avenida Castelo Branco, no número 7, aqui na Caeira. E o telefone para contato é 749-8106-4361. Com as imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente. A Aqui nós estamos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto